Olá, meus queridos! Aqui é o professor Bruno Marques. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando aqui agora, não se esqueça, lembre-se de deixar o like no vídeo, assina o canal, marca o sino para receber as notificações e me segue também lá no Instagram. E depois, quando o vídeo terminar, eu vou pedir para que você deixe lá um comentário, um testemunho, um depoimento, me contando como que os meus vídeos aqui do canal estão te ajudando no seu processo de transformação. E o tema de hoje é o mais pedido de vocês, que vocês tanto me falaram, me mandaram tantos e-mails, tantas perguntas, foram tantas, né? Foram tantas perguntas que chegaram que nós não demos conta realmente de responder a todos, né? Então, pensando nisso, nessa situação, eu decidi gravar um vídeo com esse tema maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre arquétipos e simbologia. Vou falar, então, sobre 20 símbolos positivos para você que está buscando aí sucesso e prosperidade na sua vida. Mas antes de tudo, você precisa entender o que são os arquétipos. Claro que esse é um assunto bem amplo, né? Eu costumo dizer que arquétipos é uma enciclopédia de tanta coisa que tem nessa área, é um conhecimento muito profundo, né? Porque nós estamos trabalhando com energias do universo, com forças do universo. Então, eu vou explicar uma das maneiras, né? Que nós podemos aí começar a utilizar os símbolos e começar a passar por esse processo de autoconhecimento com relação aos arquétipos. Então, de uma forma simplificada, os arquétipos, eles são imagens e essas imagens, elas conversam com o nosso inconsciente. E cada uma dessas imagens tem um significado profundo. Então, essas imagens, né? Elas surgiram, né? Desde os primórdios, né? Então, esses símbolos, né? Desde a mitologia, as populações, né? As sociedades já se comunicavam com símbolos. E os símbolos, eu costumo dizer, essas imagens simbólicas, elas valem mais do que mil palavras, de tão poderoso que é isso. E essas imagens, né? Esses símbolos, se, por exemplo, eu ir até a sua casa, por exemplo, e dar uma olhadinha como que está a sua decoração, essas imagens falam sobre nós mesmos. Ela dá um retrato de como que está a sua vida, por exemplo, observando a sua decoração. Por exemplo, como será que é a casa de uma pessoa que é muito bem sucedida financeiramente? Você vai ter ali um padrão nessa decoração, um padrão de arquétipos, né? E a pessoa que não tem sucesso, que não tem prosperidade, você vai identificar um outro padrão. Agora, mesmo que você ainda não esteja vivenciando prosperidade na sua vida, nós podemos fazer, né? Esse trabalho de começar a utilizar os símbolos arquétipos, quer dizer, você vai começar a utilizar símbolos que são positivos, você já vai sinalizar para o universo que você está num processo de transformação, quer dizer, você vai mudar a sua simbologia, mesmo que você olhe para o seu ambiente e você identifique várias coisas que não estão legais, né? Porque você, aquilo ali está sendo um espelho de como que você está nesse momento. Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a utilizar símbolos positivos, né? E poderosos no seu ambiente para que o seu corpo já comece a fabricar uma bioquímica, né? Que seja mais harmônica, que vai te levar realmente a se conectar com as forças do universo e vai te ajudar a ter mais equilíbrio, harmonia e prosperidade. As formas de você estar utilizando os arquétipos, né? São infinitas. Por exemplo, a decoração, isso já pode ser aí um grande passo que você pode é começar a mudar a partir da sua casa. É também possível, e se eu falo mais nos treinamentos fechados, você pode também meditar com símbolos, fazer visualização criativa com esses símbolos e também as metáforas, né? Que são frases que você conta, são histórias que você conta e o arquétipo, o arquétipo, ele está embutido ali dentro dessa metáfora. Eu falo mais a fundo sobre isso dentro dos meus seminários fechados, né? É preciso ter muito discernimento, ter muito cuidado, né? Fazer um estudo aprofundado antes de simplesmente sair por aí já tacando vários símbolos na sua casa. É preciso que você tenha preparação e eu recomendo fortemente que você realmente tenha um acompanhamento e é por esse motivo aí que eu já tenho, né, os meus cursos que já estão em andamento, virando jogo e também o curso de especialista em arquétipos, também conhecido como Arquétipos Club. Depois eu vou deixar o link aí na descrição para vocês que quiserem saber mais. Estão todos aí convidados, né, para que vocês possam se aprofundar nesse estudo aí dos arquétipos e da simbologia. Então, o que eu vou passar aqui hoje, né, é um resumo, é um guia inicial, né? Essa aula de hoje já vai te ajudar a despertar, você começar a compreender um pouco melhor a simbologia, você começar a compreender um pouco da, que sinais, né, que a sua casa está te passando, ou você também até compreender por que algumas pessoas são mais tristes, por que que outras estão alegres, começando a observar essa simbologia. Então, é muito importante que você comece realmente a estudar. Esse vídeo não fala tudo sobre arquétipos. Então, o que eu vou pedir para vocês, quem está chegando aqui no canal, para quem é novato, gente, coloca aí na busca do meu canal, estuda tudo, tudo que eu coloquei aqui sobre arquétipos, você precisa estudar. Passo a passo, aula por aula. Não adianta mandar vários e-mails para a gente pedindo dúvidas, né, de suporte, porque além da gente não ter tempo, é humanamente impossível responder vários comentários, sendo que muitas dessas dúvidas já estão respondidas aqui nos vídeos. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Assiste tudo que eu colocar aqui no canal sobre arquétipos e também sobre os outros materiais. Tudo que está aqui no canal é importante. Então, para você que está chegando agora, comece a estudar, né, os vídeos que eu coloquei aqui. Também nós temos a nossa EAD plataforma, lá onde tem os cursos fechados, mas lá também tem alguns treinamentos lá dentro que também são gratuitos e você, então, já pode começar esse processo de expansão da consciência. Então, é muito importante. Assiste os vídeos, né, vai anotando, vai meditando, né, antes de simplesmente já ir utilizando sem saber o que você está fazendo. Isso que eu costumo dizer, porque arquétipos é uma enciclopédia. São milhares, posso dizer até milhões de símbolos, né, que conversam com o inconsciente. Claro que alguns são mais popularizados, alguns são mais importantes. Então, baseado nisso, então, vamos lá para a prática, o que vocês me pediram tanto. Eu vou fazer aqui, é um catálogo, tá, gente? É um resumo. Eu vou dar o significado de uma forma simplificada e você, depois, aqui com os vídeos do canal, você vai, junto a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando mais nos símbolos. Então, vamos lá. Você vai descobrir agora, eu vou passar aí para vocês, é, 20 símbolos positivos para o sucesso e a prosperidade. Vamos lá, vamos começar esse bate-bola com os arquétipos? Então, vamos lá. Águia, visão, poder, autoestima elevada. Borboleta, sair da zona de conforto, transformação. Cachorro, lealdade, amizades sinceras. Coruja, sabedoria, conhecimento, estudos. Gato, intuição, comunicação. Árvore, firmeza, saúde, prosperidade. Cavalo, produtividade, rapidez. Estrelas, espiritualidade, inspiração divina. Sol, vigor, vitalidade, energia vital. Flor de lótus, iluminação, expansão de consciência, saúde. Flores, alegria, relaxamento. Livros, conhecimento. Torre, iluminação espiritual. Conchas, amor, intimidade. Navio, conquistas, desbravar novas oportunidades. Pássaros, liberdade, harmonia. Uva, abundância, descontração. Montanha, ascensão espiritual. Heróis, exemplo a ser seguido. Carro, poder, movimento. Então, esses foram os 20 símbolos positivos para sucesso e prosperidade. Para que você possa ir aplicando esses símbolos, vai assistindo aqui os vídeos do canal. Alguns deles aqui são mais fáceis de aplicar, outros vai exigir de você um pouco mais de estudo. Então, comece a assistir os vídeos aqui do canal, mas aqui já é um bom guia, um bom roteiro para você já ter um norte, né? Bruno, o que é positivo e o que não é? Então, esses são os símbolos positivos aí para sucesso e prosperidade. Com os vídeos aqui do canal, você vai aprender em quais contextos utilizar, quando que é melhor utilizar. Isso também falo de forma mais profunda dentro dos seminários fechados, dos cursos fechados. Agora, gente, uma coisa muito importante e muito séria também. Nós já falamos, né? Fizemos uma livre aí maravilhosa com a minha amiga, com a Beth Russo. Nós falamos também sobre a simbologia negativa e hoje eu vou falar aqui novamente, de forma até um pouco mais profunda, de quais são os símbolos que você não deve ter no seu ambiente, que você deve também observar, né? Às vezes na televisão tem esses estímulos subliminares aí, não é legal, você precisa realmente analisar, né? O que você está assistindo, que tipo de estímulo que é colocado ali. Então, vamos lá. Quais são os símbolos negativos que você não deve estar utilizando aí no seu ambiente e nem estar associado com eles? Rato, perdas, roubo de energia, sujeira, pato, bobo, passado para trás, papagaio, fala demais, imitador, banana, bobo, baixa autoestima, notícias negativas, pessimismo e crença na escassez, violência, ódio, rancor, rebater o mal com o mal, vaca, sacrifício, burro de carga, terremotos, maremotos e correlatos, revolta, instabilidade emocional, ruína, caixão, morte, sofrimento, formiga, não tem individualidade, inferioridade, galinha, presa fácil, cisca para trás, monstros, medo, tartaruga, lentidão, árvore seca, nua, retorcida, falta de vitalidade. Gente, isso é muito importante. Como que a gente vai fazer nesse trabalho de transformação? Você vai minimizar, né, vai diminuir a influência desses símbolos aí que não são positivos dentro do contexto de sucesso. Pode ser que algum desses símbolos, num outro contexto, em um outro aspecto da vida, até tem outro significado, mas falando de dinheiro, de riqueza, prosperidade, esses símbolos que eu falei realmente não são adequados. Então é muito importante você minimizar, né, o impacto desses símbolos negativos e até se de repente não dá para você tirar aquele símbolo ali do seu ambiente, porque tem alguma pessoa na família que não concorda e tal, mas eu vou pedir para você que comece a trabalhar com símbolos positivos, começando a colocar os símbolos positivos no seu ambiente e você vai perceber a diferença que isso faz na sua vida. Lembrando que a águia tem algumas restrições com relação ao uso da águia, assiste uma aula que está aqui no meu canal chamada Águia Arquétipo de Poder, você vai encontrar aqui no meu canal e observar aí, né, esse contexto para você estar utilizando os arquétipos, mas todos esses que eu passei aí são maravilhosos, vão te ajudar, né, e mais uma vez quero deixar aí o meu convite para você estar conhecendo mais a fundo os meus cursos, né, sobre arquétipos, né, e a história dos símbolos dentro lá dos treinamentos, vamos nos aprofundar no estudo da simbologia, a história de cada símbolo, as mitologias, como que você vai identificar também arquétipos comportamentais dentro da sua personalidade. Gente, é maravilhoso, né, eu sou fascinado pelo assunto de arquétipos, porque isso me transformou de uma forma realmente incrível, né, o quanto eu me transformei, o quanto que eu me conheço estudando os arquétipos realmente é algo assim muito profundo. E hoje eu quis passar um pouquinho, né, pelo menos dessa experiência aqui com vocês, para que vocês já possam aí começar a utilizar os símbolos, né, essa aula vai ser para vocês o guia inicial, então para muitas pessoas que mandaram e-mail, dúvidas, essa aula aqui já vai ser o ponto de partida. Começa por aqui e vai assistindo os outros vídeos aqui do canal, tudo que eu colocar aqui de arquétipos, né, seja simbologia também das cartas ciganas que eu estou trazendo para vocês, os arquétipos que eu trago aqui, né, de símbolos, como por exemplo o gatinho da sorte e vários outros, vocês têm que ir realmente acompanhando aqui os vídeos e na medida do possível vou estar gravando aí novos conteúdos para que a gente possa se aprofundar nesse estudo de simbologia e também com o tempo até mesmo meditarmos com essas imagens arquetípicas. Então, por hoje é só, lembrando mais uma vez, inscreva-se no canal, marque o sino para receber as notificações, deixa aí o seu comentário, né, o seu depoimento sempre falando como que essa aula está te transformando, me segue lá no Instagram, importante, só colocar Bruno, Marcos, nem vocês me acham lá no Instagram. Então compartilha a sua experiência comigo, além de você estar motivando outras pessoas aqui no convite, pessoas que estão chegando agora e que são novas, você também está se abrindo para receber bênçãos do universo, compartilhar algo positivo é algo que eleva a nossa frequência. Compartilhe gratidão, amor, eu me abro para receber bênçãos que eu jamais imaginei e o universo vai retribuir a você coisas maravilhosas. Gente, eu fiz essa aula com muito carinho, com muito amor para ajudar vocês, espero que vocês gostem, né, deixa o like nesse vídeo, gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eles devem estar precisando também mudar aí a simbologia aí na casa, né, a gente começar realmente esse processo de transformação. Então a gente continua num próximo vídeo, eu fico por aqui, namastê.